O meu enderego, chorando, a marca do meu viver Sofrido, assistindo o que se vai, passando o meu porres Resistindo, resistindo o que eu posso ver A vida, a valde da que já vim Sorrindo, amando a que já vai A ilha, eu vou sorrindo Vou sorrindo, amando o meu interior Chorando, a marca do meu viver Sofrido, assistindo o que se vai, passando o meu porres Resistindo, resistindo o que eu posso ver A mal da vida, a valde da que já vai Sofrido, amando a que já vem A ilha, quantos risos de mãos alegre